Agora há pouco procurando sobre artigos sobre probióticos, eu acabei encontrando um artigo sobre o kombucha e o autor fala uma pequena revisão sucinta e também com alguns dados já antigos. Esse trabalho é de 99, ou seja, já tem um bom tempo, precisa ser revisto e atualizado, mas traz algumas informações básicas, interessantes para a gente entender um pouco do kombucha. Ele descreve nesse item a composição química do fermentado, ele fala que a produção principalmente, ele destaca aqui o chá preto como ingrediente e açúcar, no caso sucrose, a nossa sacarose, conhecida como sacarose. E durante a fermentação tem várias modificações provocadas pelos fungos, ou seja, os fungos são os principais micro-organismos da fermentação do kombucha. Ele traz aqui que os principais metabólitos já identificados, descritos na literatura, são ácido acético, ácido lático, ácido glucônico, ácido glucourônico, etanol e glicerol. Essas moléculas, esses principais metabólitos da fermentação foram descritos por Blanck e Liu e colaboradores lá em 96. Então são dois trabalhos que mostram esses principais metabólitos, entretanto são do ano de 1996. De lá para cá, nesses mais de 20 anos, as técnicas analíticas mudaram muito e também os estudos de fermentação tiveram grandes avanços. Esses dados são interessantes, entretanto precisam ser revistos e revalidados. Fica o destaque sobre isso, mas a gente pode assumir que esses metabólitos vão estar presentes em maior quantidade no kombucha. Aqui embaixo, esse autor ainda destaca um tal de ácido úsnico, que eu até então desconhecia, vou procurar mais informações sobre ele, que diz que esse ácido já foi anteriormente identificado em líquens, aquelas algazinhas não, mas aquelas... O líquen que nasce normalmente em rochedos, em ambientes úmidos e tal, e esses líquens, esse ácido úsnico encontrado nos líquens, mostraram-se capazes de desativar alguns grupos de vírus. Então, é uma ação benéfica que traz o caráter funcional para o kombucha e o probiótico também. No caso, você tem os micro-organismos no fermentado do kombucha e, ao mesmo tempo, você vai ter moléculas que vão ter alguma atividade no nosso organismo ou combatendo alguma coisa no nosso organismo. Então, é um fermentado bem interessante. Aqui, ele destaca que a composição e a concentração dos metabólicos pode ser em função dos fungos presentes, da quantidade de açúcar e também do tempo da fermentação. Ou seja, ressalta a fermentação um pouco mais demorada do kombucha, mais tempo, por ser uma fermentação complexa. Aqui, ele assume um valor de 50 gramas por litro de açúcar, que é um valor, querendo ou não, baixa para a fermentação, no caso do kombucha, que o intuito principal não é necessariamente consumir o açúcar. O açúcar está ali porque é uma fonte de carboidrato para os micro-organismos. É uma fonte de carboidrato quase universal. Entretanto, a fermentação é bem mais complexa. Aqui, ele fala da questão das leveduras e bactérias presentes no chá, que eles vão usar substratos diferentes e um caminho, um metabolismo, vai complementar o outro. Então, uma levedura gera uma molécula que depois a bactéria vai se utilizar para gerar uma outra coisa. E assim vice-versa, estabelecendo uma relação simbiótica entre os micro-organismos. Mostrando, trazendo mais complexidade ainda para o fermentado e, ao mesmo tempo, para a fermentação. Aqui, ele fala um pouco dos açúcares, do caso da sacarose, que vai se quebrar em glicose e frutose. E depois vai ir a etanol, vai ir a algum ácido, ácido acético, enfim. Ele traz umas referências, também já são referências um pouco mais antigas. Ele também ressalta que o processo de fermentação induz a síntese de vitaminas do complexo B e ácido fólico. Ou seja, é um fermentado bem rico, principalmente nesses dois compostos, que são de interesses para a gente, humanos. Ele fala aqui que o valor do pH diminui conforme a fermentação, ou seja, o meio vai ficando ácido, vai gerando ácidos orgânicos. Isso é bem comum nessas fermentações. E ele fala que ainda há muitas interações complexas durante a fermentação do kombucha, que ainda não foram elucidadas. Lembrando que esse texto é de 1999. Provavelmente, já há estudos mais modernos. Entretanto, ressalta que ainda muito tem que ser estudado sobre esse probiótico. A ciência ainda precisa de mais informações sobre ele. Elas precisam ser validadas. E, ao mesmo tempo, não é tão simples quanto a gente pensa. Embora o cultivo não seja complicado, tem muita coisa ali que a ciência ainda não consegue escrever. E, por milênios, já é feita em casa. Mostrando a sabedoria dos povos que chegou até a gente. A ciência tenta acompanhar, mas, querendo ou não, já é um conhecimento que vem bem de antes. E a gente está tentando correr atrás para poder entender um pouco.